Olá pessoal, fala turminha, hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente aqui, mas para discutir algumas coisas com vocês e dar algumas opiniões né E a respeito de vendas de televisão, como é que estão as vendas né, se está aquecido esse mercado ou não Mas eu queria muito saber também do que vocês acham Esse vídeo aqui é mais um teste, eu não sei se vai ficar bom ou não, eu tentei gravar a minha webcam aqui, mas também não deu certo Então eu vou fazer só a voz mesmo, tá bom? Então é assim, eu vou dar várias opiniões aqui no vídeo, a gente vai fazer algumas pesquisas na OLIX basicamente E aí eu também vou falar algumas opiniões minhas e eu gostaria também de conhecer algumas opiniões de vocês né Também vamos dar uma explorada aqui, basicamente, uma explorada aqui no OLX Basicamente o jeito que eu compro televisão é pelo OLX né Às vezes alguma, antigamente eu comprava mais pelo Mercado Livre, ia com uma loja, alguma coisa Mas o Mercado Livre vocês sabem que está difícil né, de conviver com ele Então eu estou fazendo mais pelo OLX Eu tenho reparado que recentemente, eu não sei se alguém aí costuma fazer esse tipo de coisa também, de ficar monitorando televisões Eu tenho reparado que o valor das televisões tem caído um pouco e está até difícil de vender Eu tenho umas televisões que eu costumo vender às vezes né, mais novas aí que eu acabo ou achando mesmo né Ou então doação, alguém me doa, ou então acho bem baratinho e acabo comprando só para consertar e faz um vídeo e depois eu revendo Eu costumo fazer esse tipo de coisa né, às vezes eu até faço doação aqui no canal Mas eu tenho reparado que as televisões recentemente estão bem difíceis de vender viu Não sei se são as TVs que eu faço a venda, ou o que que é, ou se é o valor, porque o valor eu sempre pago bem baixo né Os valores bem baixos Mas vamos ver o que a gente vai achar aqui no site do OLX Eu entrei não faz muito tempo não Ó, tem aqui uma televisãozinha Essa TV aqui, ela está no preço que o pessoal vende mesmo, mas para mim está fora do meu orçamento Eu não pagaria 200 reais na minha TV Desk Isso é uma coisa que eu queria saber, o que vocês acham também, se vocês pagariam Eu não tenho intenção de fazer venda de televisão, isso não é a minha intenção não Mas eu gostaria de saber o que vocês acham desse valor aqui, por exemplo Isso aqui está 200 reais Eu acho que está, está na média né, mas assim para mim está um pouco fora do orçamento Eu não pagaria não Também está difícil de aparecer televisões né, recentemente Antigamente, quando eu comecei a mexer com televisão lá para 2012, 2010 Eu fazia muita pesquisa de televisão E, por exemplo, eu pegava, ó um exemplo Eu pegava muito o Fico Ford assim por 50 reais, 40, 60, às vezes 70 Tanto é que eu comprei várias, algumas eu transformei em sucato, algumas eu tenho aí Algumas bastante né, eu tenho aí até hoje Olha essa televisão aqui ó Olha, é o que eu falo cara, televisão boa mora longe Olha, isso aqui é Marília, longe Eu não sei, para dizer a verdade, eu não sei qual a distância aqui de São Paulo Eu estou em São Paulo né Eu estou fazendo essa pesquisa em São Paulo porque eu estou em São Paulo Temos aqui uma televisão, é uma televisão interessante O valor dela está bom, eu acho que está bom Não diria exatamente barato Pode dizer que está barato, velho Vamos dizer que está barato Mas Marília, Marília é realmente uma cidade que eu não sei a quanto que fica de São Paulo aqui Se estivesse perto eu até pensaria em comprar Não vai achar onde que é esse set, porque não vai achar o Google Deixa para lá Olha, essas televisões, essas televisões aqui Eu acho que é muito difícil de conseguir vender Porque elas são grandes E é difícil de transportar, difícil de consertar E ocupa muito espaço E geralmente já não são televisões que estão em um bom estado Assim de... São usadas né Mesmo que ela esteja bem conservada São produtos usados O que vocês acham dessa televisão aqui por exemplo? Eu acho que ela é muito mais, vamos dizer assim, um trambolho Do que propriamente uma televisão para você guardar Porque é muito grande né Essas televisões é muito grande 200 reais É, eu acho que para esse valor Está na faixa de preço Mas está um pouquinho caro Essa televisão aqui eu já estou vendo Ela tem que vender há muito tempo É uma televisão... Eu não gosto dessas telefunks aqui Da cara delas Não tem jeito Não tem jeito Eu não gosto desse tipo de televisão É uma... Uma Telefunken As Telefunken eu não gosto muito da estética delas O preço eu diria que está ok Está barato velho Assim, acima de 100 reais é um preço bom para essas televisões Olha uma televisão Mais moderna 100 reais Está meio caro né O que mais que a gente vai achar aqui Está difícil Ultimamente está difícil de achar televisão Antigamente Achavam as televisões bem fáceis Aí nas... Cinco anos atrás Vamos dizer assim Aí eu reparei que Em 2012 por exemplo Era bem fácil de conseguir televisão Aí depois começou um negócio de coleção De item raro Que é aquela coisa né A televisão velha é sei lá Vamos dizer 50 reais Aí televisão Antiga é 500 Televisão rara é 5 mil De colecionador o preço vai para 50 mil A mesma televisão Então as vezes eu acho que o pessoal perde um pouquinho a noção Um pouco a mão dessas coisas né Por exemplo eu acho que 200 reais para essa televisão aqui está cara Essa aqui é uma televisão que você acha muito fácil por aí Você acha um estado bom 200 reais Essa televisão aqui ó Ela tem uma... Ela tem uma máscara por cima É um plástico né Vamos dizer assim É uma máscara que fica aqui Na frente da televisão Eu acho que ele está vendendo conversor junto É isso né Aqui o cara já está falando A raridade Isso não é raro nem aqui Nem na China Cara É simples informar É igual eu fico forte o pessoal falar Aquelas fico forte e Safari né Que eu me refiro Ah o... A raridade Isso aí é televisão comum Pra caramba Muita TV comum E aí em 2014 veio meio esse hype De ah a televisão Tem muito colecionador Acho que é mais por causa dos videogames também né E aí começou a vir negócio de televisão O preço subiu lá pra cima Subiu Subiu muito as televisões E... E aí agora eu estou vendo que está Meio que numa depressão de novo aí Das televisões Está difícil de vender E antes até que vendia legal Eu gosto mais das televisões exóticas né Que nem por exemplo Até agora eu não achei nenhuma televisão Que me agradasse Aí se tem esse anúncio aqui ó Bem interessante aí ó Fica em Campinas Um pouco longe Mas é O anúncio interessante É que eu realmente Não tenho espaço Senão eu ia Eu ia procurar fazer um negócio Com esse cara aqui ó Tem essa TV Ou que TV que é essa aqui Eu não sei Essa aqui parece uma Sharp né Até tem foto aqui mas Ah é uma Philips Olha Ah né A Philips seria essa daqui né Tá Essa aqui é uma televisão interessante Já é dos anos 80 Eu não me apego muito A televisões dos anos 80 Mas é bonita Essa aqui Tem essa aqui ó Essa aqui é uma Philips com certeza Uma trend Parece uma trendset Mas eu não tenho certeza Não é duas TV Tranqueira Essa aqui também não é muito Muito legal não E essa aqui parece que é uma É uma igual Essa daqui é igual né Ó Essa TV eu gostei Mais dessa TV aqui Apesar que eu acho que tá faltando A tampinha aqui né Não sei Olha só os canais Acho que são os canais As fotos não estão muito boas Às vezes o pessoal não coloca Umas fotos boas Olha tá pedindo 50 em cada uma Tá barato Isso tá barato Ah eu vou pensar De repente eu até pego Alguma dessas TVs aí O problema é que é longe Essa aqui Hum Essa aqui é uma TV de Sharp Nossa É Sharp essa TV Ah agora eu me surpreendi Isso aqui tá parecendo Aquelas Brocosonic Não é Brocosonic Eu acho que não é Sharp Não essa aqui Será que é Sharp? Isso aqui é muito parecido Aquelas TV Brocosonic Não sei o que Sonic Perdão Que é Televisão De camelô Televisão de camelô Não vale mais que 50 reais Isso aqui Eu não tenho preço né Mas sim Tem gente que vende Às vezes a 200 reais Não vale Não vale Isso aqui ó Essas TVs ainda É mais resistente Mas tem umas que é pequenininha Aquilo lá Dura Não dura nada Dura Aqueles tubos Muito ruim Ó tem essa televisão Que é interessante Mas não me agrada Pela estética É dos anos 80 né Eu não sei Eu não gosto muito De TV dos anos 80 Ó essa aqui Ela tá com o plástico Na frente aí ó Aquele plástico Que eu falo Naquela Máscara né Tá vendo Parece né Que tem a mascarazinha Isso já torna um item Mais interessante Mas ainda assim Não Ó o valor 150 Tá um pouquinho acima né Do que eu pagaria É meio difícil Falar assim Valor ideal Porque televisão Porque televisão Não é uma coisa Que tem liquidez né Não é uma coisa Que você anuncia E vende rápido E tampouco É uma coisa Que você tem Vários itens Por exemplo Dessa TV aqui ó Pra você saber O preço De um Valor De uma televisão Você teria que vender Várias dessas aqui E ver quanto Que o pessoal paga Porque Você falar que vale 500 reais E não vender nunca Eu não sei se É um bom método De avaliação De televisão né Eu particularmente Acho que televisão Antiga não vale Muita coisa A não ser Algum item Mais raro Mais antigo Mas assim Mesmo assim Eu não sei Eu não sei O que vocês acham Vocês acham Que vale bastante Televisão Aquelas TV mais antigas Vai vamos dizer assim Dos anos 60 Você acha que vale Uns 500 mil reais Eu não sei De repente Reformada pode ser né Mas assim No estado Levar no estado Mesmo que esteja Em boas condições Eu tenho minhas dúvidas Ó Essa aqui É as famosas TVs de camelô Que eu tava falando Ó Isso aqui Cara É Muda Muda às vezes a cara Mas tinha muitas Isso aqui no camelô E dura pouco Viu 120 reais Eu acho Que tá meio caro Pela durabilidade Durabilidade Delas né Ó Vamos ver Que eu acho Tem uma televisão Aqui que era Interessante Que eu tô de olho Eu tô pra pegar Cara É uma TV aí Dos anos 2000 Ó Essa aqui Acho que eu vi Até no Mercado Livre Essa TV aqui Mas que eu tava falando Eu vi uma televisão Que é uma tranqueira Ó Vamos abrir Essa aqui também Vamos falar um pouquinho A respeito delas Que é uma televisão Que eu queria comprar Mais pela Por ser pitoresca Que é uma Lenox Televisão Lenox Exatamente Eu nunca imaginei Que eu ia achar Uma televisão Da Lenox Assim Nos anos 2000 As televisões Basicamente tudo igual Por dentro né Muda o tubo Muda Às vezes A qualidade dos capacitores Mesmo assim Ainda mesmo Já 2010 Pra frente Não existe mais isso Mas assim Por dentro É só meio Basiconas né Eu acho que o tubo É a parte mais crítica Tal Algum projeto Mas eu achei muito interessante Uma televisão Lenox É muito pitoresco Eu gosto dessas coisas Meio esquisitinhas Ó Essa aqui A televisão aqui é linda Tá conservadíssima 850 Essa aqui Eu acho que até vale 850 Mas Eu não pagaria 850 na televisão Não Funcionando Olha Da Hungria Os meus avós também vieram Da Hungria É legal hein Muito legal Pena que é tão caro Tem São Paulo Isso daí Cadê o Osasco Pertinho Nossa interessante hein Ah eu fechei Eu devia dar uma olhada Na Atrás da TV Bacana Mas tá caro hein Não tem 800 reais Assim pra queimar Numa TV não Ó Essas TVs aqui Também são bem interessantes Ó Essa aqui parece uma Filco Ford De Touch Select Como é que chama Soft Touch Soft Touch Eu tenho uma dessa aqui Faltam uns botõezinhos É uma televisão bem interessante De repente Eu vou fazer de duas zoom Seria bem legal Essa aqui também É muito bonita Também é uma Filco Né Tô com a cara de ser Filco Ela tem essa TV aqui ó Também muito interessante E Olha essa aqui também É uma Filco Ford Das Branquinhas Muito legal Eu tô de olho Uma dessa aqui Mas não acho De jeito nenhum Vamos ver o anúncio Ó TV de 26 polegadas Filco Troca Toca Fitas antigas Mitsubishi Outros Todas as ralidades Separados Ou lote todos Ó O cara quer 500 reais no lote Mas o que que é o lote TVs de 26 Tá vendo O anúncio não é bem explicado Tem umas TVs aqui ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ah se for 7 TV por 500 Tá bom até O problema é achar espaço né Mas mesmo assim 500 reais pra você Jogar assim Uma tacada só é Mas tem coisa bem legal ali Viu Essa aqui tem uma Broxonic Coreana né Marca coreana Ah é uma televisão Que não me desperta Muito interesse Só se tivesse muito barato 200 pau Tá caro Provavelmente Branco e preto né Mas tá caro Isso aí pra mim E pros meus orçamentos Ó a minha TV aqui ó Que eu tô fazendo Não sei ó Isso aí vai encalhar Essa TV vai encalhar Eu achei que ia sair mais fácil Mas vai encalhar Teve um cara Que perguntou aí Se já tinha sido mexida né Porque eu acho que eu fiz Uma foto de dentro Geralmente o pessoal Não gosta de pegar A televisão mexida Eu por exemplo Não gosto Ainda mais com defeito Assim Mas enfim né Ó 300 pau Nossa Tá um exagero de cara Essa TV O pessoal fez tudo Uma Ó aqui a Lenox Tá perto da minha casa O pessoal fez tudo Uma atmosfera Em torno Dessa Ford Safari Mas isso aí cara Não é raro Isso aí tem Em todo lugar Tem Olha isso aqui ó 15 reais Tem votorantim Isso aqui deve ser longe Pra chuchu Vamos ver Ó a relíquia Essa aqui Ainda pelo menos Parece que tá inteira Não tem foto da antena Ah não Tá faltando o pezinho Ó Tá faltando o pé O pezinho Porque A base né Porque eu acho que Isso aqui não é de pezinho Porque tá muito encostado Aqui na mesa E não tem foto da antena Tá um com os gastos Aqui também Vai ficar meio feio Isso aqui Então não tá Tanto assim Pra 300 reais Tá meio caro Funcionando né Uma vantagem Você sabe que vai Ficar Tanduva Não é tão longe Mas é outra cidade Não é isso aqui Tá fora de cogitação Ó a linux Que eu falei aqui Se isso aqui Sobreviver mais uma semana Eu vou buscar Muito curioso Como é por dentro Será que é de 14 Mano Tô com dúvida Ou será que é 20 Se for 20 Vai ficar difícil Porque eu não vou ter lugar Pra televisão Enfim Mas eu vou pensar bem Nessa TV Depois eu faço umas perguntas Pelo rapaz da venda Ó essa é uma telefun Que é até que simpática Mas tá Onde que tá Em Votorantim Deve ser longe Pra chuchu Se tivesse perto Eu pegava Por esse preço aí Dá pra pegar Até uma TV mais feia Madeira tá bem detonada Madeira tá detonada Mas Se fosse 15 reais Mais perto Eu valeria Ó tem umas TVs Mais novas 100 reais Meio viagem né O pessoal acho que Não vai conseguir vender Pra esse preço não Eu não sei Será que a gente tem Mais alguma coisa Pra ver Mais alguma coisa Pra discutir aí Ah Essa TV aqui também Só que o pessoal Adora falar que é raro Mas dá que nem água Ah Essas TVs pequenas Aqui eu já gostei Um dia Hoje em dia Eu já não curto muito não Nem os design Nem pra consertar Porque isso aqui Cara Pra você abrir isso aqui E consertar É um fuá É um fuá É tudo Jogado aqui dentro É tudo Pequenininho Você tem que Desamarrar tudo É complicado É um suadouro Ó Esse aqui Acho que é uma Broxonic né Ou alguma coisa Do tipo Porque isso aqui É tudo igual Por dentro né É que cada Fabricante Assim Ele compra do mesmo Fornecedor Que o cara Só coloca a marca Dele na frente Na China Tem fornecedor Que fabrica E coloca a sua marca Que você quiser Mas ele fabrica Pra todo mundo É igual Essas TVs da CCE Blue Sky Essas coisas que Tinha Há uns tempos atrás Tudo vem do mesmo lugar Tudo vem do mesmo lugar Essa TV aqui O pessoal adora Falar que é raro Mas não é raro não Mas essa aqui Tá bem conservada Tá bem bonitinha E é uma TV Muito boa Viu 220 É uma TV Muito boa Tá um pouco Acima dos meus orçamentos Deixa eu ver Se a gente acha Uma coisa mais interessante Eu não sei nem Quanto que tá Tendo de tempos Ah é Essa TV aqui Tô quase indo Buscar isso aqui Aqui fica em Guarujá Guarujá Não é longe Não é tão longe É outra cidade Mas não é tão longe Só que tem um pedágio Desgraçado Uma semvergonhice De pedágio Ali Então tem uma Valvuladinha Aqui Mas valeria Acho que valeria Acho que eu tenho Uma flipzinha Essa aqui Mas eu já tenho Dessa aqui Mas é Tipo Nunca é demais Tá bem barato Não funciona Tal Essa aqui Valeria bem a pena Ó Ó Essa Uma Filco forte Também Tá com anteninha 200 pau Tá Tá acima do meu orçamento Mas eu não diria Que tá caro Não Mesmo assim No estado Estando no estado Ela não tem o friso Aqui Já caiu Já gastou Mas isso aí É muito difícil Essa aqui é uma cor Muito bonita Dessa TV É quase um vermelhão Deixa eu ver Esse é da Vila da Lila Acho que até sei Quem é que tá E quem é que tá Vendendo isso aqui É o mesmo cara Que eu comprei Uma Filco Ford azul Paguei mais ou menos Esse valor mesmo Ainda não fiz Ainda tá aqui Ainda tá mexendo Ela Ó Tem essa General Electric Isso aqui era Até que comum Viu Há uns tempos atrás Mas ultimamente Tá sumindo Eu tenho Eu tenho uma Dessa aqui azul Acho que essa aqui É azul né Tenho duas Pra dizer a verdade Duas Ainda tá pra arrumar Aí tô muito preguiça De mexer Eu vou acabar Arrumando aí Qualquer hora Tinha uma Tinha uma amarela Uns tempos Amarelão assim Eu ia comprar Mas aí compraram na frente Não durou muito tempo Não Deixa eu ver se tem Mais alguma coisinha TV Philips Uma TV Uma TV Ficco Ford Também 300 pau 300 tá caro Pra essas TVs Ó Essas TVs aqui Também tinha bastante Não é uma coisa Muito rara Ah Vila da Lila Também Deve ser Um grande Não é uma coisa Muito rara Não é uma TV Muito rara Hoje em dia Até que É Mas não foi Tão rara Assim né Tem pessoal Às vezes que fala Não Super raro Ó Essa TV é bem interessante Eu sempre tive vontade De ter uma dessa aí Mas eu sempre O que que eu faço Eu faço tipo isso aqui Assim Eu fico monitorando Eu coloco todos esses links De TV que eu tenho interesse Num TXT E aí eu vou rankeando Qual que é mais interessante Qual que eu gosto mais Qual que eu gosto menos E vou De vez em quando Eu compro alguma Ó Uma flipzinha Bem interessante Ó aqui Outra da Daquela lá E aí eu vou rankeando E de vez em quando Eu compro alguma Então plástico Na frente Proteger Ah 90 reais Tá bom Ó Esse aqui Tá com a Tá com a Base Isso aqui Quebra muito Essa base aqui Tem sempre que observar Não dá pra ver Antena Se ela tá com a ponta Boa Mas não tá Num estado muito ruim Mas eu acho que ainda assim Tá meio fora do preço Né 260 É isso aí Eu acho que não vai ter Muito mais coisa Aqui no OLX Eu já devo estar falando Eu já devo estar falando Nesse vídeo aqui Há bastante tempo Viu National National Panacolor Essas TVs De vez em quando Aparece Mas é isso aí Mas é isso aí Eu acho que é isso aí Que tinha pra falar Essas discussões A respeito dos preços Da televisão É Se realmente Essa impressão Que eu tenho De tá Caindo Se tá Desaquecendo Esse mercado De TVs Eu acho que Antigamente Ele era muito sustentado Também pelo De videogames Né Que o pessoal gostava De jogar videogame De televisão De tubo Mas hoje em dia Eu já vejo Que o pessoal Tá se conformando Com as TVs de LCD Já vejo Que o pessoal Tá aceitando Melhor Não sei se a qualidade Das TVs de LCD Melhorou Porque realmente Antigamente Era sofrível Né Porque você tinha Rayscale E aí ficava Meio pixelado Olha esse aqui É dos anos 90 Mas é uma flipzinha Né E aí o pessoal Acabou Vamos ver Só mais algumas Aqui Acabou Parece que Meio desencantando As TVs de tubo Porque é grandona Também Né Desajeitado Depois quebra Ah isso aqui Que eu tô Essa TV aqui Eu tô pra ir Buscar também Só que é longe Mas é muito bonita Essa cor Eu adoro Essa cor aqui Dessa TV É quase um vermelho É um tijolo Assim Um laranja tijolo Acho que não vai ter Mais nada Nada de interessante CCE também Se tivesse uma CCE Às vezes a CCE Antiga também É uma coisa Que eu procuro bastante Às vezes em vez de Pôr só televisão Antiga Aí cliquei Errado Ali Não tá Às vezes eu vou colocar A TV antiga Aqui Às vezes eu ponho Telefunken TV Sony antiga Qualquer coisinha Assim Porque às vezes Quando você restringir A pesquisa Você consegue Outros resultados Consegue ver A TV que Você não vê Numa pesquisa geral Até mesmo Porque aqui Deve ter mais De 40 páginas De TV E é também Muito misturado Se você fizer Uma pesquisa Mais precisa Você refina Melhor Sei lá Por exemplo TV Sony Telefunken Às vezes você não precisa Nem pôr TV Porque tem tão pouca coisa Telefunken Projetor É meio difícil É chato Cara É um serviço chato Mas Às vezes eu Eu faço isso Às vezes eu tô interessado Em pesquisar Alguma coisa Mais específica Né Acabou as páginas Tem pouca coisa Da Sony Telefunken Telefunken Também De um momento Não tem tido Muita coisa Mas eu já vou Partindo pra encerrar Aqui o vídeo Tá pessoal Vamos só Comentar aquelas Aquelas TV Que eu abri Ó Não tem Só tem esse anúncio Aqui Aí ó Uma TV National Ó Do Vinicius Tá com a madeira Parece que tá Um pouquinho ruim Mas a TV Em si Não tá tão ruim Não Tem essa tampinha Que é muito difícil Mas parece que tá Meio solta Tá solta Tá solta É uma TV interessante Né Não é Esse Panacolor Aqui é difícil De achar Tem Mas É difícil De achar É bem interessante É uma televisão Bem interessante Ó Também outra Aqui do Vinicius Eita Ó Controle remoto Esse aqui é muito Muito difícil Isso que vale muito a pena Tá funcionando legalzinho A madeira Não parece que tá Muito ruim não Mas precisaria Fazer umas perguntas Muito legal Essa aqui é uma TV Philips Mais moderna Dos anos 90 Com muita Muita gente que não gosta Eu acabo Tem algumas coisas Que eu acabo gostando Dessas TVs aí Dos anos 90 Elas são muito boas Muito duráveis Philips Nessa época aqui Era excelente Televisões excelentes Mas Falta de espaço Me impede De ter muita coisa Eu tenho umas Eu tenho TV aqui Que eu Dos anos 90 Demais Eu tava até vendendo Algumas Pensando em vender Algumas que eu tenho aqui Ó Essa aqui Essa aqui é uma Uma TV bem interessante Também né Mas é das pequenininhas É das pequenas É das pequenas né Deve ter umas O que? Umas 10 polegadas Será que chega a 14? Ela é de pé Não dá pra ver direito né Acho que não Parece que tem um pezinho Aqui né É eu acho que é isso mesmo Bem interessante E Essa TV aqui Qualquer hora eu pego Essa TV aqui Essa TV aqui Daqui a pouco Expira um anúncio Também viu Mas é isso aí Turma Eu vou deixando o vídeo Por aqui Que agora vai começar Um barulho aqui Tá Então vocês Me digam aí O que vocês acham Dos valores das TVs Que TVs que vocês gostam Acho vale a pena Essa discussão Tá bom então Turma Até um próximo vídeo Valeu Obrigadão Tchau Tchau